Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí para o canal, dessa vez falando do painel de LED de embutir Plafom de LED para tetos de gesso, só que esse daqui é um modelo galera, um pouco fora do normal É um modelo bem grande, é 62 por 62, 50 watts, acredito que seja um dos maiores modelos Dessa categoria de embutir em tetos rebaixados Ele, eu adquiri na Shopee, essa marca aqui, Myler, provavelmente é chinesa, alguma importação aí da China Enfim, ele é todo em alumínio, a qualidade ok Aqui é a caixa dele galera, com algumas informações A potência em lumens dele, que é importante para a potência de claridade que ele consegue fazer É 4.500, então é um valor até bem alto Aqui outras informações, aqui é o corte que a gente faz, é 60 por 60, ele tem 62 por 62 E algumas informações aqui que vem na caixa Beleza? Então, só comparando... Ah, tá, ele vem com um composto aqui pelo kit de presilhas, né? Os parafusos de fixação, a presilha de metal e a fonte para estar alimentando ele Então, ali é o lugar que eu vou aumentar o nicho da furação dele Aqui é uma sala galera, ela tem 5 por 6 Na verdade é 5 por 5, né? O outro metro aqui é da escada Então, esse modelo aqui de 30 por 30, ele estava fraco Que é esse modelo aqui, ó Ele tem 30 centímetros por 30 Só que ele é um modelo até mais forte, ele tem 32 watts Tá? Mesmo assim estava fraco Agora eu vou colocar aqui Para vocês verem a diferença De um para o outro Tá? Então, é uma diferença gigante Aqui, como eu disse, um modelo de 30 por 30 E aqui a gente tem um modelo de 62 por 62 Então, em proporção, galera, assim, olhando É bem significativo, né? A diferença de tamanho Eu, quando fui fazer a compra Eu não imaginava que dava essa diferença toda de tamanho Até por isso estou fazendo o vídeo Para tirar essas dúvidas aí, né? Quem está pensando em comprar um modelo desse E outro fato importante Quando vocês forem comprar esse modelo Sessenta e dois por sessenta e dois Esses modelos maiores Vocês tem que ficar atentos Se ele é o modelo slim Tá? Conforme esse aqui, ó Esse é o modelo slim também E ele também é o modelo slim Tá? É a espessura dele Por que eu falo isso? É... Né? No meu caso Ou como pode ser aí no caso de vocês Se na instalação você tiver uma travessa Da estrutura do forro rebaixado Tem que ser o modelo slim Senão você não consegue fazer a instalação, tá? Porque o seu painel de LED Ele tem que ter uma espessura menor Do que a placa de gesso Senão ele vai bater o fundo ali E não consegue instalar Sorte que quando eu fui comprar esse painel Eu fui numa loja física E eu me atentei a isso, né? Eu ia comprar um modelo lá da Tachibra Só que ele tinha Dois centímetros e meio Quase três de altura Então eu não conseguiria instalar nessa condição Beleza? Então é isso aí, galera Sempre que for comprar Sempre optem pelo modelo slim Que é o modelo de um centímetro de altura Beleza? Agora eu vou estar fazendo o recorte E já mostro ele instalado Tá? Eu acho que as informações é isso, galera Não tem muito mais o que mostrar Qualidade do material aí Alumínio Bem satisfatória Que é o fundo dele também Todo em alumínio E é isso daí Estamos fazendo a instalação agora Então, ó Conforme o manual aqui de instruções Do painel Eu fiz esse gabarito Tá? Aconselho vocês a fazerem um gabarito De 60 por 60 Com a própria caixa Então eu coloco esse gabarito no lugar Faço o risco no forro E faço o corte Tá? Para estar fazendo o corte Eu vou usar esse serrotinho aqui Aconselho também, tá? Ele facilita bastante Paguei apenas R$ 9,90 Nesse aqui, tá? Na Sodimac Mas você pode estar usando um arco de serra Enfim, alguma É bem fácil de fazer o corte No forro aí de gesso Beleza? Então vamos lá Então é isso aí, ó Instalado Já adianto que ele dá um pouco de trabalho Viu? O corte é grande A instalação dele E como é apenas duas presilhas Cada lado Aqui tende a ficar com uma folga Tá? Para resolver isso Eu coloquei uma dupla face Um pedacinho de dupla face Aí sim eu consegui deixar bem rente Todos os lados Tá? Coloquei desse lado aqui E desse lado aqui Aí ficou um acabamento aí Bem satisfatório Tá? Todos os lados aí Rente com o teto E... Pessoal É bem bonito, tá? Ele fica um aspecto bem legal na sala Principalmente porque ele quer uma sala muito grande Para aquele painel anterior Então aqui ele chama bastante atenção Ali no centro, tá? Então aqui ele é ligado já à noite Tá? Como vocês podem ver Já escureceu E olha que claridade legal que ele faz, ó Realmente deixa o ambiente bem claro Ele espalha bem A luminosidade Se você olhar para ele Ele não ofusca Ele não ofusca, né? Não tem aquela luz forte Que vai chegar A ofuscar a vista Acende por inteiro E distribui bem Então fica show de bola Aqui, ó Dando uma visão mais ampla Tá? Então Estou fazendo essa parte aqui do vídeo Já para mostrar como fica a noite Tá? Recomendo, galera Fica show de bola Fica realmente muito bonito Ele pós instalação Talvez no vídeo Não dá para ter a proporção dele no teto Tá? Mas para vocês terem uma ideia Do centro dele até lá na parede Tem aproximadamente 2 metros e meio 2 metros e 70 Né? Para vocês terem proporção De qual é o tamanho dele no teto Aí Fica bem Bem legal mesmo Mas assim Ele clareia bem mais Do que o modelo anterior Você consegue tirar pelas paredes Né? Aqui a gente está de dia Tem a claridade da janela ainda Mas É bem legal Porque ele não Ofusca também, né? Ele dá aquela claridade Mas você pode olhar para ele Que você não vai ofuscar A sua visão Então Show de bola, galera Quem está querendo melhorar A iluminação do seu ambiente Dá um aspecto aí Sei lá Mais moderno Diferente Se O painel de LED aí É bem Chama bem a atenção mesmo Beleza? Então é isso aí, galera O vídeo ficou longo Mas é para tentar tirar as dúvidas aí Quem está Querendo adquirir um Um painel de LED aí Grande Desses modelos 60 por 60 62 por 62 Beleza? Então Valeu Se inscreva no canal Dá um like Tamo junto